Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, faz muito tempo que eu não faço vídeo de recebidos da Shein, né? Comprinhas da Shein. E hoje eu falei, vou trazer porque tem bastante coisa que eu comprei e vou trazer aqui pra vocês. Só que o que que acontece? É... Eu sempre gostei muito de comprar na Shein, só que eu tô na Shein, né? Não é Shein, é Shein. Então faz tempo que eu sempre compro, né? Eu já trouxe vídeos aqui, eu gosto muito. Só que eu tô, assim, enfrentando um problema que eu tô bem chateada com a Shein. Primeiro é porque eles estão demorando muito pra processar os pedidos. A gente compra, tipo, a gente compra... Se a gente compra sábado e domingo, eles cancelam. Esquece, pode esquecer. Se comprar à noite, no sábado e domingo, eles estão cancelando, estão te remoçando dinheiro. Só que o que acontece? Se você compra parcelado, igual no meu caso, eu comprei, acho que deu R$290,00, R$283,00, parece? Parcelado em três vezes esse valor. E aí eles reembolsam o valor cheio de uma vez só. E aí, só que ainda assim, a minha instituição financeira fica os três meses descontando aquele valor. Então, é uma situação que tá bem chata de comprar na Shein. Confesso que vou pensar se eu ainda vou continuar comprando. Tô bem chateada. E o outro ponto é que tá demorando muito pra processar. Se você compra, hoje eles estão processando daqui duas semanas e por aí, pra eles processarem, pra poder ir pra logística. E ainda quando chega na logística, ainda é perigoso de cancelar ou eles, depois de alguns dias, eles encaminham o pedido. Então, eu tô bem chateada. Eu sempre comprei na Shein, né? Eu gosto muito, já trouxe coisa aqui. Mas acho que depois que eles trouxeram pro Brasil, eu acho que tá deixando a desejar. Mas sem muita enrolação, eu já vou começar com esse top que eu comprei. Porque o que que acontece? Como eu falei, eles estão cancelando os pedidos. Eu tinha feito um lote de pedido. E aí, nesse lote de pedido, alguns eles cancelaram e alguns eles mandaram. Então, os que eles mandaram, já vai tá usado, tá? Porque eu já usei, mas foi tudo o mesmo pedido, tudo o mesmo lote. Então, já começar com esse lindo, maravilhoso colete que eu comprei. Ele é muito lindo, parece oftaria mesmo. Ele é bem elegante, gente. Muito bonito. Eu gostei muito, ó. Vou deixar uma foto, que eu fui pro escritório com ele, né? Trabalhei com ele. Então, assim, ele é muito lindo, muito elegante. Dá pra trabalhar, né? Deixa eu só virar aqui um pouquinho, que tá pegando sutiã. Dá pra colocar uma blusinha por baixo, mas não vi necessidade de colocar, tá? Então, gente, eu gostei. Eu amei isso aqui, de verdade. Achei muito elegante. Comprei ele. Se eu não me engano, tá 36. Eu não vou ficar falando os preços, porque eu não vou saber de cor. Mas aí, eu vou colocando aqui do ladinho. A qualidade é muito boa. É um tecido bom, que você vê que não vai estragar fácil, tá? Agora, eu vou para o seguinte. No mesmo lote, eu recebi essa sandalinha linda, perfeita, que eu comprei, né? Pra poder usar quando tá na praia, quando tá em algum lugar, assim, que dá pra usar rasteirinha. Gostei também, tá? Eu não usei, ó. Ainda tá bem novinha. Tá nova, né? Nunca usei. Eu comprei o tamanho 36, que é aqui do Brasil. E ela é assim. Eu gostei, gente. Eu achei muito bonita. Gente, não repara, tá? Quando eu tô com o pé feito. Mas, sim, ó. Ela fica desse jeitinho aqui. Ela tem essa regulagem aqui, ó. Pra você poder subir e deixar o tamanho ajustado, né? Mas ela é muito lindinha. Eu comprei já pensando de fazer um look aí com um macacãozinho laranja que eu comprei. Não repara o pé, porque não tá feito. Mas é lindo. Bom, o meu próximo... O meu próximo que eu comprei... Gente, todos vieram na caixa, tá? Todas as sandálias e o dinheiro na caixa. É porque, aquilo que eu falei, já tinha chego esse lote. Então, por isso que eu tirei da caixa pra experimentar. Até pra ter tempo de poder trocar esse caso no serviço. Mas tem coisa aqui que eu vou abrir junto com vocês. Eu comprei essa sandália aqui, simplesmente, eu achei muito linda e elegante. Tá na moda, né? Essas sandálias transparentes. Eu tenho uma, que é toda branca, mas ela não tem isso aqui. E o salto dela também não é transparente. Então, por isso que eu quis comprar outra. Porque ela não tem isso, ela só tem essa parte aqui, ó. E aqui é de outra cor. Então, eu achei legal, porque esse aqui, ela é toda transparente. Então, no pé, fica muito lindo e fica muito elegante. E ela é confortável, porque o salto é pequeno. Então, é muito confortável. Dá pra você usar pra trabalhar, né? Você vai trabalhar oito horas por dia. Dá pra trabalhar tranquilo. Dá pra usar tranquilamente essa sandália. Eu gostei, tá bom? Essa marca é da Loris. E ela vem a caixa, ó. Aprovado. Eu gostei, galera. E aquilo, não repara no pé. Mas ela é muito linda. E não é um salto grande, tá vendo? É um salto pequenininho. E é confortável. Próximo. Que eu tô simplesmente apaixonada. Vocês não têm noção de como que eu estou. Dois mil anos depois. Quando chegou, atendeu muito a minha expectativa. Porque ela é muito linda. Não é muito confortável, porque querendo ou não, é salto, né? Então, o salto realmente não é muito confortável. É desconfortável. Mas eu tava querendo muito. Vocês não têm noção de como que eu queria. Venho em branco, uma caixinha em branca assim. Não tem marca, né? Na caixa. Só que simplesmente é perfeito esse salto. Ele é um salto diferente, né? Você percebe que ele é um salto reto, né? É um salto assim, ó. Reto. Ele não é aquele fino, que geralmente é fino. E eu gostei desse porque eu falei, bom, assim eu acho que dá pra... Aguenta mais o pé. Porque os de fino, né? Bico fino, essas assim, ele descansa muito rápido o pé, né? E esse daqui não... Eu acho que... Acredito eu que eu vou aguentar mais tempo. A marca é a Lini Borges Choice. Tá? É o número 36. Todas essas sapatas que eu tô mostrando aqui, todos foram o meu número do Brasil mesmo. Porque eu comprei aqui no Brasil, então eu comprei o número que eu uso no Brasil. Gente, fala sério. Fala se essa sandália não é linda. Eu não coloquei direito aqui o lacinho, mas dá pra perceber a elegância desse salto. É muito lindo, gente. Sério. Eu estou apaixonada. Eu tava doida por um... Por uma sandália, né? Que tivesse uma presa... Que prendesse aqui. E é muito elegante. Só que ela é um pouco alta, né? Dá pra perceber que ela é um pouco alta. E não é muito confortável. Porque eu não sei usar salto. Então eu acho que eu vou sofrer um pouquinho pra usá-la. O próximo item que eu comprei foi um óculos... De sol. Eu já tinha comprado um. Eu acho que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui. Não lembro. Mas eu gostei muito. Mas foi lá da China, né? Realmente da China e da China. Aqui foi do Brasil. Mas eu gostei também. É bonito. E parece que tem qualidade, né? É o que importa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gostei. Tem o óculos, né? Aí ele veio com cuidado com... Com papel, né? Com plástico protegendo. Ele é um rosê, né? Não sei se dá pra reparar. É um rosê. Tá? Ele tem de outras cores. Tem branco também. Eu quase peguei o branco. Eu acho que o branco também ia ficar legal. Não sei porquê. Mas eu acho que o branco... Ia dar um destaque. Mas eu gostei. Olha que bonito, gente. Aprovado. O próximo item que tá aberto também... Eu até passei ele aqui em casa, tá? Porque como... Ele é um tecido muito... Como é que fala? Um tecido que amassa muito. Então eu já até passei aqui em casa. Mas ele é uma calça. Deixa eu... Acho que é sujeira isso aqui. Pelo. Muito boa. É bem falhelada. Fala... Flamelada que fala, né? Ele é bem falhelada. Ele não é transparente, ó. Ele tem um foco por baixo. E ele é meu... Ele é grossinho, tá? Eu gostei. E aí também tem... O top. Que veio o top dele, né? Ó. Veio o top. Então, o que que acontece? É... Eu achava que eu não tinha muito peito. Mas aí eu tô percebendo que o P já tá começando a ficar apertado no meu peito. Então, eu vou colocar ele pra vocês verem. Dá pra ver que o peito aperta bem. Então, eu acho que nos próximos eu vou começar a pedir M. O top, ele é bem aberto, bem escandaloso. Dá pra ver aí os peitos, né? É... Eu acho que o tamanho M ia ficar melhor na questão do top. Mas já na questão da calça, ficou ótimo. Ela é um tamanho P. Deixa eu mostrar assim. Ela é um tamanho P. E ficou perfeita no corpo. Não ficou nem apertado, nem folgado. Ficou ótimo, ó. Ficou muito boa. A calça P. Mas já o top, gente, eu não gostei. Eu achei que ficou muito, né? Mas é aquilo. Vou colocar, acho que um blazer por cima. Ou uma jaquetinha, assim, uma jaqueta preta ou uma jaqueta jeans. Eu acho que vai combinar, vai ficar legal. E vai tampar, tirar um pouco desse vulgar. Bom, os produtos agora que eu vou abrir, eu não cheguei e abri aqui em casa. Chegou hoje, então eu tô abrindo junto com vocês, ó. Tá? Pra gente ver e conferir, pra ver se tá tudo certo. Então, eu tô bem ansiosa, porque eu queria receber logo esses produtos, tá? Demorando muito pra chegar. Saudades do saquinho da Shein. Eu acho que deveria manter padrão. O short de academia que eu pedi. Deixa eu baixar o brilho. De academia que eu pedi, ó. Ele é aqueles que amarra. Eu acho que vai servir sim, porque ele é coisa, né? Só minha preocupação é ser transparente. Que tá aparecendo que é. É. Minha preocupação é essa. Mas eu vou experimentar aqui com vocês. Shorts de academia. Gostei, hein? Bonitão. Fazer o teste pra ver se ele é transparente. O próximo, vamos ver. Ai, eu tô ansiosa. O que que acontece? Como eles cancelaram a minha compra, eu tinha pedido o peito. Mas como eu falei pra vocês, meu peito tá ficando, parece que tá ficando grande. E aí, parece só. Aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, já que esse P ficou um pouco apertado e eu não queria devolver, porque coube, eu falei, então eu vou pedir os próximos M. Aí, já que eles cancelaram a minha compra, eu fui lá e eu pedi o M. E ainda bem que eu fiz isso, porque tá aparecendo que é muito pequeno. Olha isso, gente. Isso aqui é M, tá? M. E ele é um shorts, tá? Ó. Ele é um shortinho, né? E a qualidade é boa também, gente. Tá me surpreendendo, viu? A roupa da tinta é muito boa. É bem grosso. O top também é bem grosso. Só é pequeno, né? Mas ele é bem grosso. Gente, esse daqui é lindo. Olha isso. A oftaria mesmo, muito lindo. Não ficou nada muito extravagante, né? Meus peitos, apesar de estar apertado, não tá aqueles peitos pra fora. Dá pra ver que ficou incertinho. Só que o tamanho desse aqui é bem apertado. Ainda bem que eu troquei do P para o M. Porque se eu pegasse o P, não ia servir. Tanto a calça, o shorts, quer dizer. Tanto o shorts, porque o shorts ficou quase apertado, né? Ficou um tamanho bom, ficou juntinho no corpo. E aqui ficou muito apertado. E olha que os peitos, não tá nem aqueles peitos assim pra fora, né? Tá normal. Mas ainda assim, ele é um conjunto pequeno. Então, se for pedir, sempre peça numeração maior, tá? Se você for o M, já pode pedir o G. E se for GG, pode pedir GG. Porque ele fica bem apertado. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou apaixonada por esse conjunto. Muito lindo. Peguei essa cor, achei que essa cor combina. Dá pra colocar um blazer por cima, eu coloco um blazer preto por cima. Top, porque ele é bem aberto. E mais os shorts. Olha isso. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Vou mostrar de costas. Ah, esqueci de mostrar um. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu também cheguei a abrir a minha tornezeleira, né? Que fala. Que já tá no meu pé já. Olha que lindinho. Ele é todo delicado, tá? Comprei junto com essas encomendas, ó. Ele é todo delicadinho. E ele vem essa pedrinha aqui, ó. De estrelinha. Tá? Pra você colocar. Bom, esse próximo. Vamos ver o que é esse próximo. Eu não lembro. Ah, tá. Eu tô fazendo cara de surpresa real. Porque eu tô assim, tipo, o que é isso? Eu comprei um top e um shorts, né? Pra fazer conjunto. Pra academia. Então, ó. Nossa, é bom. Tecido bom também. Eu achei que ia ser vagabundo. Gente, eu achei que ia ser muito ruim. Muito ralé. Porque o preço que eu paguei, eu falei. Nossa, deve ser top bem feio. Mas não. É um top bom. Ele é todo aberto, tá? Ele é todo abertinho mesmo. Mas... E é o tamanho P. Esse é o PDP. PDP é porque eu acho que esse dá. Vai ficar livre os peitos aqui. Eu acho que vai dar certo. E o top também. Deixa eu mostrar atrás. Ele é aberto, né? Mostra toda a minha cicatriz. Mas não ligo. Bonito. Gostei. Então, ó. Como que ele é. Tem mais coisas. Vamos lá. Vamos ver, galera. É esse daqui. Ai, meu Deus. Só de ver a cor, já me fiquei animada. Eu falei. Ai, desse. Eu queria muito que chegasse. Porque eu queria muito experimentar. Eu vi os comentários. O pessoal falou. Nossa, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Falei, meu. Quero que chegue logo. E eu pedi M também. Eu tinha vindo. A primeira vez que eu pedi. Pedi P. Mas como devolveram. Eu falei. Eu vou pedir M. Porque eu tô com medo de... Não servir. E aí, já era, né? Aí, pra trocar. É uma demora. Então, eu falei. Eu vou pedir M. Porque é melhor ficar folgado. E eu pedir pra costureira apertar. Do que, né? Ficar... Não servir. Gente. Que lindo. O tecido é muito grossinho, cara. É grosso. Olha. Olha. Gente. É lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se... Ele mostra a cor real que ele é. Tá? Ele tá mostrando real a cor. É lindo. Vamos experimentar pra ver. Então, a gente vai experimentar agora pra... Pra ver se vai servir certinho. Ai, que lindo. Esse daqui não dá pra mostrar como ele é lindo. Igual eu tô vendo ele aqui pessoalmente, gente. Na câmera não apresenta a lindeza dele. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu acho que menos de R$120, R$130 aqui no Taboão. Eu não ia encontrar. Ele é perfeito. Ele é perfeito. É tecido bom. É tecido grosso, ó. Só a barra. Como eu vi nos comentários, muita gente falou da barra. Que ela é bem grande, né? Bem longa. E muita gente teve que fazer a barra. Então, eu também vou ter que fazer. Porque ficou grandão. No sutiã, ele tem a opção de amarrar aqui, ó. Né? Regular. E aí eu tenho que regular. Porque eu não regulei. Só coloquei do jeito que ele tava. Mas ficou bom. Gostei, ó. Acho que ficou bem... Bem bonito. Um conjunto lindo aí. Gostei. Qualidade muito boa, gente. Tanto o conjunto... O preto, que eu mostrei o primeiro. Tanto o conjunto do shorts. Qualidade boa também. E esse aqui também, gente. Vale a pena pelo preço, viu? O que que acontece? Esse aqui veio junto com esse colete. Só que esse daqui, ele não serviu. Eu pedi P e ele não serviu. E eu gostei tanto dele que eu falei, meu, eu vou ter que pedir a troca. Como eu pedi a devolução, fui no correio, devolvi. E aí eles devolveram o dinheiro. E eu fui lá e pedi o tamanho M. Deixa eu ver se é o tamanho M. É. Aí eu fui lá e pedi o tamanho M. Porque eu gostei demais desse vestido. Eu achei ele muito lindo. A cara da riqueza. Ele é muito lindo, gente. Olha que lindo. Ele é... Parece a fitaria mesmo. Bem elegante, sabe? É um vestido elegante. Ele veio um cinto pra poder colocar no vestido. Bom, esse é o vestido. É... Ficou folgado, ó. O P ficou apertado, não fechou. E o M já ficou um pouco folgado. Vou ter que mandar apertar essa parte aqui, ó. Mas, ele é muito justo aqui, gente, ó. Nessa parte aqui, ele é justa. E aqui também, no quadril. Porém, eu gostei. Ele é bonito. Dá pra usar... Né? Dá pra usar legal. Ele não é um vestido muito curto. Ó. Daria até pra trabalhar. Deixa eu usar de perto, assim. Só pra vocês terem uma noção do... Ó. Tá bonito. E ele vem assim, tá? Mas eu não vou colocar assim, tá? Não. E aqui é a parte de trás. Esse daqui, ele também veio junto com esse. Só que esse daqui não serviu. Por quê? Esse daqui foi em uma loja e esse outro foi em outra loja. Então, esse daqui é tamanho único. Se eu não me engano, ele veio com uma etiqueta M. Mas não era M. Ele é tamanho único. E esse daqui, o P dele em outra loja não serviu. Não ficou bem... Como posso falar? Ficou bem apertado. Então, acho que agora serve. E aí, como eu gostei bastante, é o mesmo tecido, gente. É grossinho, é o mesmo tecido. Acho que ainda é mais grosso do que esse daqui, ó. Muito bom. Ó. Gostei. E o pretinho, gente, dá pra fazer outros looks, né? Porque o verde, ele dá pra fazer look, mas o preto, ele combina com muita coisa. Gente, olha como ficou o pretinho. Gostei. Olha, gente, como que ele é. Todo bonitinho. E teve mais um que eu comprei junto com essas encomendas, que foi esse biquíni. Ele não veio no plastiquinho. Esse plastiquinho eu já tenho, né? E esse plastiquinho é o que realmente vem lá da China. Gente, meu áudio cortou. Ele saiu com a câmera cortada, com a câmera lenta. E aí, eu não consegui gravar. Então, o biquíni é esse. Ele é lindo. Todo de estampa de oncinha. O preço eu achei bacana, porque acredito que aqui no tabuco, o preço ia ser um pouco mais caro. Ia ser uns 80, 90 reais o conjunto. Então, por esse preço, eu gostei. E, assim, o tecido é muito bom, gente. Ele é bem grossinho e a calcinha é meio que fio dental. Então, assim, é o jeitinho que eu gosto. E o tecido é bacana. É bem bonito e é bom. Não é ralém. Essas foram minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Eu só tô bem chateada, porque a Shein tá demorando muito pra processar as encomendas. Isso é quando processa. Muitas vezes estão reembolsando, né? Demorando muito na logística. E aí, acaba devolvendo o dinheiro. Então, eu acho que eu tô bem chateada por isso, porque eu amo comprar roupa na Shein. Eu acho que compensa muito. E eu não preciso sair de casa, gastar tempo pra experimentar roupa. É muito chato. Eu não gosto mesmo. Eu prefiro comprar na internet do que sair de casa pra comprar. Então, eu amo comprar na Shein. Espero que eles melhorem esse ponto, né? E volte a ser como antes, que era super rápido. E, né, comprou. No outro dia, já processava. Passava alguns dias, já colocava como enviado. E agora tá demorando muito. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí pra ajudar. Um beijo. E até o próximo vídeo.